A partir do dia 15 a Rede Manchete começa a exibir uma campanha publicitária que declara a Moura São Paulo, a maior cidade da América Latina. O Paulista adora a Paulista, é o slogan da campanha do Banco Nacional que começa a ser exibida pela Rede Manchete a partir do próximo dia 15. Durante dois meses o telespectador vai acompanhar a campanha com programas de 3 minutos cada que serão veiculados nos intervalos da novela Ana Raio e Zé Trovão e antes do jornal Noite e Dia. Para a abertura da campanha foi criada uma história de amor em 13 capítulos. Edu Lobo é quem assina a trilha sonora e na lista de personalidades que dão seu depoimento sobre a cidade de São Paulo estão 32 nomes bem conhecidos dos paulistanos. Entre eles, Ayrton Senna, Vicente Mateus e Mário Amato. É uma campanha que se declara abertamente apaixonada por São Paulo. E a campanha então visa isso, quer dizer, fazer um hino de amor à cidade através desse símbolo da cidade que é a Paulista e mostrando a força produtiva, propulsora que é São Paulo.